Boa noite a todos! Boa noite! Boa noite! Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor amado, amor de nossa vida, cá estamos mais uma vez reunidos em teu nome em torno da obra Livro dos Espíritos, em torno dessa codificação da terceira revelação. Carregamos, divino amigo, todos nós aqui presentes e aos nossos amigos que acompanham pelo canal. Todos nós carregamos essa vontade de estudar, de aprender para verdadeiramente colocarmos em prática na nossa vida, construindo um homem e uma mulher melhor, construindo um ser humano melhor, porque é através da nossa mudança íntima que nós iremos mudar esse planeta. Nós te pedimos a permissão, o amparo, a assistência e principalmente a inspiração para que possamos melhor compreender essa obra. Graça, te damos amor querido. Então vamos lá, nós estamos na vida espiritual. Tudo que o Kardec está perguntando aqui é em relação à vida espiritual. Então, pautado na vida espiritual, o Kardec pergunta, que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se eu fiz mal, a Cecília, e a Cecília desencarnou, eu desencarnei, quando a Cecília me vê, qual o sentimento que vai ser despertado na Cecília? Trocando do miúdo, ele quer saber, espírito tem raiva? Espírito, é isso que ele quer saber, fica de mal? Espírito tem ódio? Ele continua com os mesmos sentimentos humanos? É isso que Kardec quer saber? Vamos ver a resposta? Se são bons esses espíritos, ele vos perdoa. Então, se eu fiz o mal a Cecília, ao nos encontrarmos no mundo espiritual, se a Cecília é um ser humano bom, logo ela vai me perdoar, ela não vai guardar mágoa. Mas se a Cecília for um ser humano, um espírito mal, quando ela encontrar comigo, ela vai continuar sentindo o quê? Raiva e ódio. Entendeu? Isso é uma questão de evolução moral. Se são bons os espíritos, eles vos perdoam, conforme o vosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento e vos persigam. Então, nós tivemos vários casos na época da escravidão, tinham os senhores da fazenda, os feitores, e eles maltratavam muito. E muitos escravos, vivendo a experiência no corpo negro, naquela época da perversidade, em que se julgava um ser humano pela pele, e muitos eram levados ao tronco e ali morriam com tantas e tantas flagelações. E ao saírem do corpo, aquele espírito que viveu a experiência como escravo, dependendo da sua evolução, ele pode sim voltar-se com tanto ódio e se tornar um perseguidor daquele feitor. Um espírito obsessor, um espírito obsessor daquele feitor, ou até mesmo de quem mandou dar aquela surra nele. Entenderam-se? E ele fica. E às vezes esses espíritos se tornam um perseguidor. Estou dando aqui um exemplo, mas existem mil e um exemplos, tá? Peguei esse exemplo em particular. E ele pode aguardar, inclusive, aquele ser humano desencarnar. E ao desencarnar, ele está lá pronto para recebê-lo e aprisioná-lo. E às vezes, imagina você na condição de um feitor, na condição de um dono ali da fazenda, quantos inimigos você não arrumou no meio da escravidão? Então, eu costumo dizer, o espiritismo, ele não avalia corpo. O espiritismo, ele fala do espírito. Corpo é uma condição. O espiritismo, ele fala para espírito. Entender? Então, pode arrumar o inimigo. Então, na verdade, o ato de perdoar ou não, isso vai estar dentro da condição moral. Então, aquela história, morto inimigo, morto veneno, isso não existe para nós que temos essa informação. É melhor ter um inimigo encarnado do que um inimigo desencarnado. Porque o estrago vai ser muito maior. Mas o melhor mesmo é não ter inimigo. E aí ele diz, se são maus, é possível que guardem ressentimento e vos persigam. Algumas vezes, até mesmo em outra existência. Deus pode permiti-lo como cartilho. Porque a própria misericórdia divina permite para que a gente aprenda. Esse cartilho aí é na condição de correção. Se tu tivesse feito o bem, tu terias um amigo intercedendo por ti. Como tu fizeste o mal, tu arrumastes um inimigo e hoje tem um inimigo te destruindo. Então, Jesus diz o que? Angariais inimigo? Angariais amigo. O dia que a gente entender isso, a gente vai ser um ser humano melhor. Em qualquer lugar que você esteja trabalhando, angaria amigos. Imagina você atendendo o público, atendendo o mal. Olha, você está perdendo a oportunidade de angariar amigos. Imagina você na condição de um professor. Quantos amigos você não pode angariar? É por isso o trabalho, o trabalho profissional, que a gente sai de casa, né? Para servir a humanidade. A gente sai de casa por causa do dinheiro. A gente sai de casa para ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, a gente tem que servir alguém. A gente tem que vender o nosso trabalho. Então, mesmo a gente vendendo trabalho, ganhando dinheiro, você poderia angariar amigos. Então, nós, muitas das vezes, adoramos maltratar o outro. Adoramos dizer não tem, não pode, volte amanhã, volte daqui a 20 dias. Não dá, não posso. Como a gente adora maltratar o ser humano. A gente adora colocar dificuldades. E isso a gente vai arrumando inimizade. Aquela pessoa, ela olha para ti e xinga você mentalmente. E esse xingar mentalmente, manda uma vibração para ti. E tu vai absorver. Sabe por quê? Porque você foi mal. Então, é isso. Agora, se o contrário. Se ao invés disso, você fosse uma pessoa amável, querida, prestativa. Ajudasse A, ajudasse B. Arrumasse uma forma de ajudar. Porque quando é um ente querido nosso, a gente não dá um jeito. Poxa. Então, esse é o movimento. Então, ao decorrer do dia, não é só o inimigo. Mas a inimizade que eu posso arrumar. A antipatia que eu posso despertar com a minha conduta. E a vibração do outro vai chegar, sim, até a minha pessoa. E eu vou absorver. O Papai do Céu, na sua inteligência infinita, ele não põe o inimigo longe. Ele põe dentro de casa. Porque é para fazer as pazes o mais rápido possível. E a gente fala assim, põe dentro de casa, a gente fica assim, né? Mas a gente vai para dentro de casa e não se lembra disso. Então, eu tenho que fazer as pazes com quem convive comigo. Filhos. Filhas. Irmãos. Irmães. Esse é direto. Nem sempre você casa com o fofo ou com a fofa. Que deveria. Que a gente tem aqui os interesses materiais. Mas filho e filha não erra. Irmão também não. Entendê-se? Então, é aí que nós temos que fazer as pazes. Então, eu tenho que renunciar por um filho. Se eu quiser, verdadeiramente, tirar um 10 nessa minha nota. Vamos lá. 2, 9, 6. As afeições individuais dos espíritos são passíveis de alteração? Então, o sentimento que eu tenho de carinho. Vou pegar aqui. Pela Carla. Ao chegar no mundo espiritual. Esse sentimento que eu tenho por ela. E ela está em espírito. Eu também. Pode mudar? É passível de mudança isso? Olha só. As afeições individuais dos espíritos são passíveis de alteração? Não. Por quê? Então, aqui a gente costuma dizer. Eu caso. Eu te amo para a eternidade. 5 anos de casamento eu te odeio. Se eu pudesse, eu te mataria. Acabou tudo. A gente ama e daqui a pouco a gente odeia. Então, aqui a coisa é passível de mudança. Ele quer saber se no mundo espiritual isso também pode ocorrer. No mundo espiritual, não. Não é passível de mudança. Por quê? Porque eles não podem enganar-se. Então, aqui tu te engana no casamento. Tu jura que é um príncipe e uma princesa. Depois tu descobre. Que é um sábado. Que é um sábado. O grande problema da humanidade terrena, que é tolinha. Nós somos bem tolinhos. A gente assiste o filme e adora assistir romance. E começa a idealizar um casamento como romance. Tem conta para pagar. Tem aluguel para pagar. Tem menino para cuidar. Tem supermercado para fazer. Tem casa para limpar. Roupa para lavar. Toalha molhada em cima da cama. Banheiro sujo que sai alagando tudo. Então, convivência, casamento. Se a gente já casasse, lembrando de todos esses tópicos, a gente tinha duas opções. Desistir. Ou casar tendo consciência que é um desafio. Pronto. Ficaria muito mais fácil. Mas criar expectativa, idealizar o filme. Aí é besteira. Então, ele diz, não, porque eles não podem enganar-se, os espíritos. Atenção. Não dispõe mais da máscara sob a qual se escondem os hipócritas. O que está falando são os espíritos nobres que dão essa resposta. Se a gente for falar isso aqui, nossa, mas a possessão é grossa. Não, nem é grosseira, não. É a realidade. A hipocrisia é a máscara, parece, mas não é. Entendeu? Ele diz aqui, não dispõe mais da máscara sobre a qual se escondem os hipócritas. É por isso que suas afeições não se alteram. Quando eles são puros. Para eles, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. Então, há amor verdadeiro e não a máscara da hipocrisia. Eu até brinco e tenho entendido. A gente só casa com quem a gente precisa aprender a amar. A gente só casa, não é com quem ama, é com quem precisa aprender a amar. Porque a gente consegue atrair tudo que a gente não gosta no ser humano. Para conviver dentro de casa. É para acabar. E aí, tu tem que ir convivendo e vai, 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 até onde você conseguir suportar, né? Mas não é fácil. A afeição mútua. Olha que bonitinho isso aqui. Que dois seres se consagram na terra. Na terra. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos? Então, a afeição mútua aqui, entre o fofo e a fofa. A pergunta é, ao desencarnar, vai continuar essa afeição? Resposta, sim, sem dúvida. Mas ele falou em afeição mútua. A pergunta foi bem clara. O fofo gosta mesmo da fofa e a fofa gosta mesmo do fofo. É uma relação mútua. Só fofura. Aí ele quer saber se isso vai continuar no mundo espiritual. Ele diz sim, sem dúvida. Mas aí ele coloca, se essa relação se baseada na verdadeira simpatia. Então, quando a gente vê assim, a verdadeira simpatia, a gente já observa que a grande massa dos casamentos aqui na terra, das relações, elas não perduram no mundo espiritual. Porque grande parte das relações aqui é de tolerância à resignação. Raríssimas são as encarnações, os casamentos, de verdadeiramente afinidade. É por isso que quando vai chegando aos 35, 40 anos de casamento, você já não aguenta mais ouvir a voz do outro. Já começa a discutir, a brigar, tudo que o outro faz incomoda. É porque é um movimento de tolerância, mas não de verdadeira. Existe, existe, mas é raro. Por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, aonde nós convivemos com seres muito adoecidos. É por isso que nós temos hoje, particularmente, um alto índice de separação conjugal. Casa aqui, separa aqui. Casa aqui, separa aqui. Casa aqui, separa aqui. Isso virou a coisa mais natural do mundo. Porque não se sabe mais o que é resignação, o que é tolerância. Está certo que tem casos e casos. Quando a relação chega no nível de agressão física e agressão moral, é muito melhor uma separação. Quando não há mais respeito em agressões morais, que se separe. É muito mais digno a ter que manter uma relação e obrigar os filhos a conviver num ambiente de verdadeiro ringue. De luta e adoecido. São relações adoecidas. Mas ainda falo, se eu tenho uma linha de raciocínio, se eu penso, pensa antes de fazer esse movimento. Pensa antes de casar. É para isso que tem um namoro. Veja como é que o fofo trata a mãe. Porque ele vai tratar você igualzinho. Veja como é que o fofo é dentro de casa, lá. No quarto dele. Vai ser igualzinho. A mesma coisa, meninos. Olha como é que a fofa trata o pai e trata a mãe. Porque se você não consegue tratar bem pai e mãe, você vai tratar quem bem? Então, bom senso, água fluidificada e observação não faz mal para ninguém. Você pode até casar, mas você tem que saber onde você está pisando. E nunca diga quando casar vai mudar. Para pior. Porque a convivência fica mais... Eu não estou desestimulando, não. Eu só estou balançando. Eu só estou balançando. Para quando você adentrar, você lembrar do que está estudando hoje. Não é verdade? Não é, Lourdes? Lembrar e entrar, não. Eu sei que o negócio não é fácil, não. Mas eu quero pagar o preço. Mas eu sei que é um ato de sacrifício. Não é o romance da TV. É sacrifício. Se baseada na verdadeira simpatia. Entretanto, se as causas de ordem física tiverem maior participação... Então, se você olhar mais para o corpo sarado... Pão saradão, beleza física, dinheirinho, condições físicas... Nota zero, viu? O corpo vai cair... E o dinheiro vai mudar de mão. Então, se é interesse de ordem material... Pode ter certeza que não tem... Isso não vai continuar no mundo espiritual. Porque o que tinha era interesses físicos e materiais. E não verdadeiramente sentimento. Entende? Entretanto, se as causas de ordem física... Tiverem maior participação do que a simpatia... Simpatia espírito para espírito... A afeição cessa com as causas. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Acabou a beleza física, acabou o amor. Nossa, como você está gordo. Nossa, como você está gorda. Você é feia, né? Acabou. Acabou. Os exames do namoro, é meu bem. No divórcio, são meus bem. Eu conheço esse ditado. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis que na Terra. Porque não se acham subordinados ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Então, gente, às vezes no mundo espiritual, você passa ali 15, 20, 30, 100, 200, 300 anos. E você pode, assim, no mundo espiritual, encontrar um grande afeto. E viver no mundo espiritual. Só que, lembra, sexo é para fazer menino. É só aqui na Terra, tá, gente? Não vai me perguntar, e eles fazem sexo de aula no mundo espiritual? Só se for na zona umbralina. Se tu quiser ficar, fica lá. Lá no vale, nas cavernas. O povo ali é meio louco, né? Então, mas em colões espirituais moralizadas, o que está acima de uma sensação física é o sentimento, que é muito mais importante, é muito mais grandioso, é muito mais duradouro. E nós aqui, seres humanos, nós terrícolas, ainda nem conseguimos identificar esse sentimento. A gente nem conseguiu ainda identificar. Por isso que a gente valoriza muito mais uma sensação fisiológica do que um sentimento. A gente acha até que a sensação fisiológica é muito mais importante do que o sentimento. Mas por quê? Porque a gente ainda não identificou. No dia que a gente entender um verdadeiro sentimento do amor, a gente vai ver que isso daqui não é nada. Entende? Então, no mundo espiritual, existe sim, só que lá é autêntico, é verdade. É sentimento, não existe interesse de ordem materiais. E aí ele faz a pergunta 298, que aí nós vamos entrar naquela tese da alma gêmea, né? Existe alma gêmea? Nós vamos ler no livro do Consolador, o Emmanuel abordando também esse tema. Porque ele fala, tem até a música que ele compôs como senador público lento, a alma gêmea de minha alma, né? Luz da minha vida, que ele fez para a Lívia, que é o grande amor dele. Nós vamos ver o Saulo de Tarso com Abigail, que é a sua noiva espiritual. Que mesmo com a morte dela, ele continuou com esse noivado espiritual. Aqui na Terra, nós, os terrícolas, o cidadão está riando aqui no caixão. E daqui a pouquinho, pouquinho tempo, já tem outro substituindo. Então, a gente vê que não há. Quando você se sente pleno em uma relação, você não consegue se ver em uma outra relação. Tamanha parceria, você não consegue se ver com outra pessoa. Por conta do amor verdadeiro. Não é o amor, ele é suave. O amor, ele não perturba. O que perturba é a paixão. Mas o amor também, ele tem respeito. Então, jamais você vai achar que é amor, você se submeter a uma humilhação perante uma pessoa. Isso não é amor, isso é falta de amor. Isso é falta de amor. Porque o amor, ele não tira o autorrespeito. Entende o que eu estou querendo falar? Então, às vezes a gente vê, não, meu marido aprontou, fez isso, disse isso. Mas eles até me batem. Não, mas eu amo, sabe? Isso não é amor. Isso é subjugação. A pessoa está subjugada emocionalmente a uma pessoa. Subjugada. Nessas histórias de ouvir diálogo, gente, a gente escuta cada história que você fica assim... Meu Deus, da falta de respeito, principalmente das mulheres. Então, isso não é amor. Ela está subjugada a uma relação. A dependência emocional é pior do que a dependência material. Dependente emocional, a pessoa não sabe viver sem aquela pessoa. O nome disso é dependência. Isso não é amor. É dependência. Como existe um dependente químico, existe um dependente emocional. O amor, ele não me dói. O amor, ele me liberta. Então, vamos pegar também um grande amor nos romances. Alcione com Carlos Clenagas. Ela deixou de evoluir por causa do Carlos? Não. Veio para ajudá-lo. Mas não sofreu por isso e nem se prostituiu por isso. Quer se quebrar, meu filho? Se quebra sozinho, mas eu não vou me quebrar, não. Então, o que a gente tem que entender é que o amor, ele não perde a razão. O amor, ele é lógico. O amor, ele raciocina. O amor, ele pensa. O amor é suave. Entende isso? Então, a ideia que nós temos do amor não é o do amor. Vou só finalizar. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinados ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Esse amor próprio, entre aspas, é a musiquinha do Djavan, que eu acho que ele está adiantando. Está rapendo. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Como é que tu vem me fazer feliz porque eu te amo? Que negócio é esse? Vem atender a minha vontade porque eu te amo? Que amor é esse? Não, isso não é egoísmo mesmo. O amor, olha o nível do amor. O amor, vamos supor, amo Cecília. Vamos supor que Cecília é o fofo e eu sou a fofa. E ela, na condição de fofo, chegou comigo e disse assim. Conceição não dá mais, não me sinto bem, estou apaixonado por outra pessoa. Se a Conceição verdadeiramente ama, ela vai libertar. Porque ela não pode obrigar que alguém esteja com ela só porque ela quer. Aí é Djavan, vem me fazer feliz porque eu te amo. Então, eu deixo que o meu amor é suficiente para nós dois. Então, eu te amo tanto que eu me alegro em te ver feliz. Quem de nós está pronto para falar assim? Entendeu? Mas isso é amor. O amor, ele pensa no outro antes de pensar em si. Agora, eu queria obrigar que ele conviva comigo só porque eu amo. Isso não é amor. Isso é domínio, isso é apego. Então, gente, trocando em miudinho, vamos abaixar a ponta do nariz? Nós estamos aprendendo o ABCD do amor. Nós estamos aprendendo. Nós estamos aqui estagiando ainda. Nós ainda não sabemos o que é amor. Tanto é que a gente diz assim, eu te amo. Mas a partir do momento que você deixar de atender o que eu quero, eu deixei de te amar. Isso para tudo. Para tudo. É interesse. É jogo de interesse. Ah, eu gosto de fulano. Gosta por quê? Ah, porque ele me isso, me aquilo, me isso. Pode prestar atenção. É um cara legal comigo, é isso. Poxa, almoça legal. Então, se você for trocar, você não sabe nem dizer por que você ama. Porque, na verdade, acaba sendo um conjunto de interesses. As almas que devem unir-se estão, olha a pergunta, predestinada a essa união. Outra pergunta, desde sua origem. Então, quando o papai cria as almas, ele já dá para cada alma, a alma predestinada para a sua? Essa é a pergunta. E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a que fatalmente se unirá um dia? Essa é a pergunta do professor. Então, já existe uma alma predestinada para a outra? Desde a sua origem? Todos nós temos a nossa metade aí em algum lugar? Resposta. Não. Então, lá no livro Consolador, quando Emmanuel fala da alma gêmea, ele usou o termo alma gêmea, então, ele foi questionado, né? E ele pediu que colocasse só uma observação. Então, quando a gente fala de senador Públio e Lívia, quando a gente fala de Saulo de Taço e Abigail, quando a gente fala da própria Carlos Kleiner com a nossa Alcíone, então, a gente vai vendo o quê? Que são almas que, ao decorrer das reencarnações, vão adquirindo, vão conquistando e vão construindo afeições. Mas não é que elas estavam predestinadas, ela não tem nível arbítrio. Então, ao longo das reencarnações, a gente vai encontrando a morte. Às vezes, a gente reencarna numa encarnação e, às vezes, aquele afeto do nosso afeto não encarnou. E a gente não consegue identificar com ninguém. Mas por quê? Porque já está ocupado por um afeto que não encarnou. Se encontra no mundo espiritual. Entende isso. E a pessoa se sente plena, mesmo estando sozinha. Entendestes? Então, olha só. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união, desde sua origem. A cada um de nós tem alguma parte do universo? Resposta. Não. Não existe união particular e fatal de duas almas. Fatal é, Deus já fez fulano predestinado para se crer. Não existe isso. Existe união. Vou repetir. Vou repetir. Existe união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes. Segundo a categoria que ocupam. Então, nós que ocupamos a categoria, somos espíritos da terceira ordem. Carregado de paixões e de vícios. Nós já temos essas relações saudáveis? Não. Podemos até ter, mas ainda é um grau muito menor. Já o espírito superior, esse tem outro nível. Por quê? Porque a essência já faz muito mais volume do que a matéria. Não há interesses de ordem material. Gente, uma das nossas encrencas é o sentimento. Quais são as nossas quedas? Dinheiro, poder e sexo. E tudo isso envolve o sentimento. Então, há pessoas que o marido desencarna ou a fofa desencarna. Pronto, acabou a vida da pessoa. A pessoa não existe, a pessoa não consegue continuar, a pessoa entra numa neurose e acaba também morrendo. Porque a tristeza também mata. Aí, onde está aquela lição? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu falo sempre isso e converso, principalmente com jovens. Nunca entregue seu coração a ninguém e diga assim, toma, esse é meu coração, faça dela o que você quiser. Você está fazendo isso com o espírito da terceira ordem. Você pode entregar para Jesus. Mas com o espírito da terceira ordem, você vai se machucar. Então, é um pé lá e dois aqui. Se o outro for, ou se a outra for embora, você não vai ficar tentando suicídio. Ou desistir de viver. Porque às vezes você não se mata materialmente, mas você se mata emocionalmente. Então, está chorando desesperado porque o outro não foi fiel, porque o outro não está, porque a outra não está. E você se desguelando. O que é isso? Autoamor. Valorização. Cuidar da vida. Cuidar dos filhos que Deus te deu. Tem muita coisa para fazer. Então, a humanidade ainda é muito imatura quando se fala de relação. É verdade? Segundo a perfeição que tenham adquirido. Então, quanto mais evoluído o espírito, melhor essa relação. Não é verdade? Quanto mais perfeito, tanto mais esses espíritos são o quê? Unidos. Porque a discórdia, a falta de fidelidade, isso é coisa de espírito imperfeito. Espírito da terceira ordem. Espírito superior não vive a infidelidade. Isso é coisa de espírito enrolado ainda com a lei. Entende? Por isso é que a gente diz que a gente ainda não conhece o amor. Vou pegar bem pesado. Se a gente pegar o reino animal, eles estão subordinados a uma lei, a lei da natureza. Às vezes, as pessoas se chocam quando a tia fala, mas não sou eu que estou falando, não. É só você raciocinar. Qual o objetivo do sexo? Fazer menino. A lei da natureza, os animais, eles buscam procriar. Para isso, eles têm um período que nós chamamos de... Cio. Cio. É dado o poder. O animal entra no cio e ele busca o parceiro para procriar. Esse é o propósito do sexo. O propósito é fazer menino. Agora, você não vai ver dentro do reino animal, em alguns casos até tem, mas a fidelidade. O cachorro sai e vai pegando qualquer cadela. Mas ele é um animal. Então, quantos de nós seres humanos ainda não nos portamos assim, saindo à caça? Sem absolutamente nenhum respeito pelo sentimento, pelo sentimento humano, meu sentimento como ser humano. Então, o sexo é um departamento que deve ser respeitado. E muito. Os espíritos chamam do útero da mulher de altar sagrado. Porque é ali que gera a vida. Da discórdia, nascem todos os males dos seres humanos. Da concórdia, resulta a completa felicidade. Quanto mais evoluído, mais concórdia, mais felicidade. Quanto menos evoluído, mais o quê? Discórdia. E logo, males. 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Metade, eterno. Tem aquela mesma metade. Metade da laranja, nessa coisa toda. A expressão não é exata. A expressão metade não é exata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado deste, o espírito estaria o quê? Incompleto. Então, não existe isso. Eu só serei feliz quando eu encontrar a outra metade. Não, o nome disso é auto-obsessão. Tá? Isso é auto-obsessão. Uma coisa é, a nível de relação, uma coisa é, é bom estar contigo. A outra coisa é, eu preciso estar contigo. É bom estar contigo, somos parceiros, vivendo uma vida, dividindo as dificuldades da vida nessa grande viagem. Agora, eu preciso de ti, isso é dependência emocional. E isso vai te trazer problema. Então, às vezes, a gente para e pergunta, eu tenho que me perguntar, se fulano ou se fulana faltar em minha vida, como é que eu vou me portar? Porque, por mais que as pessoas não terminem uma relação, não sei se você sabe, mas a gente também desencarna. E se a pessoa desencarna, e tem idade para desencarnar? Não. Então, como é que eu vou viver, continuar vivendo aqui, se eu não consigo dar um passo, se não for com fulano ou com Beltrano? Eu me recordo de um dos diálogos que eu fiz há muitos anos atrás, era uma relação, o esposo tratava a esposa como filha, mas filha cheia de dengo. Então, ela não sabia nem o que era cartão do banco. Ele, apesar de ser o empresário, ela não entendia nada. Então, só gastava. Empregadas. E ele a tratava e a chamava de filha. E ele infartou. Ele tinha sócio. E o sócio levou tudo. Só não conseguiu levar a casa dela. Então, às vezes, a gente diz assim, Ah, é muito cômodo ter alguém para resolver tudo para ti. É muito cômodo. Até porque resolve e assume a responsabilidade. Tu não tem nada a ver com isso. Tu está aqui só vazando. Mas você vai ter que responder por isso. Então, nós temos que aprender a resolver as coisas. Eu tenho que aprender. Mesmo tendo um parceiro ou uma parceira. Tem uma parceira dentro de casa, mas sabe dobrar uma cueca, sabe colocar uma roupa na máquina, sabe fazer uma comida. Sabe passar uma blusa. Qual é o problema? E a mulher? Sabe o que é um pedreiro. Sabe o que é eletricidade. Aprenda. Sabe o que é trocar um pneu. Um pneu é mais difícil. Chame alguém. Mas, pelo menos, saiba. Para que você não fique refém de ninguém. Então, eu acho legal isso. Porque, se eu sou um espírito, eu tenho que aprender tudo. E não ficar explorando ou me acomodando. Não, o fulano faz isso. Mas, vai lá. Aprenda a fazer também. Porque, se o fulano não tiver, você saberá fazer. Então, eu digo que eu tive a honra de ter a mamãe, Nazaré. Minha negra querida, que agora está na parte espiritual, dando trabalho lá em cima. Porque ela era dela. Mas, era uma mulher que foi um exemplo. Pedro, vamos fazer isso. Papai disse. Já, já. Antes dele terminar o segundo já, ela já estava lá fazendo. Entendeste? Então, isso a gente acaba aprendendo. Então, acho que isso é que nos falta. Para que uma coisa é bom estar contigo. Outra coisa é eu depender de você. Então, o que é isso daí? Então, existe metade eterna? Não. Casamento é parceria. Ninguém é dono de ninguém. E nem você é o pai dela. E nem ela é sua mãe. É esposo e esposa. Duas pessoas que escolheram conviver e construir família. E dar trabalho. Quer viver um romance? Vá ver o filme. Pronto. E depois volta para a vida real. Alguma pergunta, gente? Vamos parar aí na 299. Esse é o momento de perguntar. Tem dúvida? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O ato de perdoar ou não, isso vai estar dentro da condição moral. Então, aquela história morto inimigo, morto veneno, isso não existe para nós que temos essa informação. É melhor ter um inimigo encarnado do que um inimigo desencarnado. Porque o estrago vai ser muito maior. mas o melhor mesmo é não ter inimigo. O trabalho profissional que a gente sai de casa não é para servir a humanidade. A gente sai de casa por causa do dinheiro. A gente sai de casa para ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, a gente tem que servir alguém. A gente tem que vender o nosso trabalho. A gente tem que vender o nosso trabalho. Então, mesmo a gente vendendo o trabalho, ganhando dinheiro, você poderia angariar amigos. Então, nós, muitas das vezes, adoramos maltratar o outro. Adoramos dizer não tem, não pode, volte amanhã, volte daqui a 20 dias, não dá, não posso. Como a gente adora maltratar o ser humano. A gente adora colocar dificuldades. E isso a gente vai arrumando inimizade. Aquela pessoa, ela olha para ti e xinga você mentalmente. E esse xingar mentalmente manda uma vibração para ti. E tu vai absorver. Sabe por quê? Porque você foi mal. Então, é isso. Agora, se o contrário, se ao invés disso, você fosse uma pessoa amável, querida, prestativa, ajudasse A, ajudasse B, arrumasse uma forma de ajudar. Porque quando é um ente querido nosso, a gente não dá um jeito. Poxa! Então, esse é o movimento. Então, ao decorrer do dia, não é só o inimigo, mas a inimizade que eu posso arrumar. A antipatia que eu posso despertar com a minha conduta. E a vibração do outro vai chegar, sim, até a minha pessoa e eu vou absorver. O papai do céu, na sua inteligência infinita, ele não põe o inimigo longe. Ele põe dentro de casa. Porque é para fazer as pazes o mais rápido possível, né? E a gente fala assim, põe dentro de casa, a gente fica assim, né? Mas a gente vai para dentro de casa e não se lembra disso. Então, eu tenho que fazer as pazes com quem convive comigo. filhos, filhas, irmãos, irmãs. Esse é direto. Nem sempre você casa com fofa ou com a fofa que deveria. Porque a gente tem aqui os interesses materiais. mas filha e filha não erra. Irmão também não. Entendeu? Então, é aí que nós temos que fazer as pazes. Então, eu tenho que renunciar por um filho. se eu quiser verdadeiramente tirar um 10 nessa minha nota. A dependência emocional é pior do que a dependência material. Dependente emocional, a pessoa não sabe viver sem aquela pessoa. O nome disso é dependência. Isso não é amor. É dependência. Como existe um dependente químico, existe um dependente emocional. O amor, ele não me dói. O amor, ele me liberta. Então, o que a gente tem que entender é que o amor, ele não perde a razão. O amor, ele é lógico. O amor, ele raciocina. O amor, ele pensa. O amor é suave. Entende isso? Então, a ideia que nós temos do amor não é o do amor. Nós estamos aprendendo. Nós estamos aqui estagiando ainda. Nós ainda não sabemos o que é amor. Tanto é que a gente diz assim, eu te amo. Mas a partir do momento que você deixar de atender o que eu quero, eu deixei de te amar. São almas que, ao decorrer das reencarnações, vão adquirindo, vão conquistando e vão construindo afeições. Mas não é que elas estavam predestinadas. Ela não tem nível arbítrio. Então, ao longo das reencarnações, a gente vai encontrando a morte. Às vezes, a gente reencarna numa encarnação e, às vezes, aquele afeto do nosso afeto não encarnou. E a gente não consegue identificar com ninguém. Mas por quê? Porque já está ocupado por um afeto que não encarnou. Se encontra no mundo espiritual. entende isso. E a pessoa se sente plena mesmo estando sozinha. Gente, uma das nossas encrencas é sentimento. Quais são as nossas quedas? Dinheiro, poder e sexo. E tudo isso envolve sentimento. Nunca entregue seu coração a ninguém e diga assim, toma, esse é meu coração. Faça dela o que você quiser. Você está fazendo isso com o Espírito da terceira ordem. Você pode entregar para Jesus. Mas para o Espírito da terceira ordem, você vai se machucar. O Espírito superior não vive a infidelidade. Isso é coisa de Espírito enrolado ainda com a lei. Entende? Por isso é que a gente diz que a gente ainda não conhece o amor. Consegue ser um departamento que deve ser respeitado. E muito. Os Espíritos chamam do útero da mulher de altar sagrado. Porque é ali que gera a vida. Então, existe metade eterna? Não. Casamento é parceria. Ninguém é dono de ninguém. E nem você é o pai dela e nem ela é sua mãe. É esposo e esposa. Duas pessoas que escolheram conviver e construir família. E dar trabalho. Quer viver um romance? Vá ver o filme. Pronto. E depois volta para a vida real. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like. E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal. E toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, recebo um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, vamos assim, agradecer a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade. de estudo e de reflexão. E te agradecemos, Senhor, a figura paterna e materna que nos ofereceram esse lar para nós e essa célula envolvida que nos serviu de base para a construção da nossa personalidade. Muito obrigada, amor amado. Abençoa a todas as famílias desse planeta. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém.